Oi, meu Deus. O osso, não, né? Ai, minha remeta. Não, não. O que você fez, né? Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um teste muito louco, mano. Hoje eu vou colocar gasolina de avião na minha mini-moto. O que você falou? Gasolina de avião na mini-moto. Não vai virar um backflip. Mano, o Thiago falou isso de dar um backflip Porque ela já é muito forte Tá ligado? Ela é muito forte mesmo Tá ligado? Imagina ela com um gasolina de avião Eu vou descer lá embaixo e vou mostrar a motinha Pra vocês. Vou pular, mano Fica vendo, ó. Vou pular aí, ó Amém? Segura aí. Deixa eu subir aqui Pera aí, mano. É alto, velho. Galera, é alto Eu vou pular, hein. Um Dois, três e Tá, moleque Tá pesado, mano Vou salar minha mini moto lá É por causa de avião Mas nem sei se ela vai funcionar Aguazinho de avião. Rapaziada, essa aqui É a minha mini moto da ProTorque Tá ligado? Eu ganhei essa mini moto aqui, galera Da ProTorque, que nem eu falei, da ProTorque E essa mini moto é a mini moto diferenciada Tá ligado? Pra perguntar, eu também vou te trazer Tá um pouquinho interparado, né? Muito tempo, velho Então, essa moto aqui, ela é diferenciada Por quê? Além de ser uma mini moto Pequenininha, muito leve Pode ver essa aqui, ó. A minha é até grande Perto das outras mini motos. Mas como é um moto Muito leve, ela tem um motor De 125, mano. Ou seja, é um motor Muito forte pra ela, tá ligado? Você pode ver aqui que é uma TR-125 Eu vou deixar o link dessa mini moto Aqui na descrição, pra caso quem tiver Interesse, tem uma igual. E, mano O mais legal é que essa mini moto é completa, né, Ti? Essa é top, velho. Tem o disco Na frente. Mano, tem até A frente de disco atrás, mano. Tem titã Essa motinha, é. Tem titã Que não tem. Tem twister, não vem? Twister não vem, mano. Mano, agora Será que vai ligar? Será, nego? Ah, você tenta desmontar esse carburador aqui É brava? Toma cuidado, hein. Tá bom Isso é um veneno. É. Como é que você conseguiu essa gasolina de avião? Segui o segredo, fi Difícil, hein, mano? É difícil Ainda mais esse tanto aí E é caro, viu? É caro Galera, galera, é muito difícil Conseguir uma gasolina de avião E o preço dela por litro É em torno de 7 a 9 reais O litro. Aqui tem quase 5 litros Só que a questão não é nem muito preço, tá ligado? É mais a dificuldade De conseguir essa gasolina Essa gasolina é diferencial dela, mano Que ela tem uma octanagem maior Ela é gasolina pura Ela não tem nenhuma impureza nela, tá ligado? Então eu já coloquei gasolina de avião Na minha XJ6 Já coloquei no meu Camaro E, mano, toda vez que eu coloquei gasolina Nos meus carros e nas minhas motos O bagulho dobrou a força, mano É algo muito incrível Só que eles falam que se você colocar muito, muito pura Pode chegar a estragar a sua moto Pode chegar a fundir o seu motor É verdade isso, Thiago? É forte, mano Por que essa gasolina estraga o motor? Ah, não é questão de estraga É questão que ela vai dar muita taxa Aí tem moto que, às vezes, já é adulterada Tipo, os caras já fuçam e colocam Aí, tipo, só XJ Não podia Pode, mas o risco de, tá ligado? Pludir é maior E, ó, descobri o problema aqui Mano, feio, hein? Olha que é o problema Olha aqui dentro Mano, olha aqui Olha o cabrador da minha mini moto É muito preparada, mano? Vixe, olha aqui A gasolina virou tipo uma geleia, tá vendo? Nossa, velho, credo, mano Que isso, mano? Que reunião é essa? Do nada, do nada Só tava nós aqui Almei, mano Almei, almei Não entendi Mas eu tava vendo Aí eu me interessei Mano, gente Galera, seguinte Eu vou colocar gasolina de avião Na mini moto, moleque Vai fundir o motor dela Será que vai fundir, Renan? Mas é pouquinho, ó Tipo, misturado Ou é só gasolina de avião? Não, vou só colocar Só gasolina de avião Só gasolina de avião O que eu comprei ali O que? Para ele fazer a corrida Você falou ou não? Não falei Tá, vai Então deixa quieto, então Tá, vai Não, pode falar, vai? Um pouquinho, pode? É, não, nós não vai fazer uma corridinha aqui de mini moto? É, mano, na verdade Eu vou, posso falar então? O Renan, ele vai fazer uma pista de mini moto aqui nesse gramadão, tá ligado? Porque a mini moto do Renan é essa daqui, ó Mas é fraca Mano, você não quer um pouco de gasolina de avião aqui, não? Pra você... Coitado Pra você chegar perto da minha mini moto? Que é pilota, velho Que manda muito a pilota, não é gasolininha, não? Ah, que essa pista aqui com essa super moto já era, filho É pior que essa moto é forte, mano É forte Eu acho que é mais forte que essa Eu vou ter que tebrar assim pra poder... Vai, mano Pra poder andar junto Se você quiser, com a gente já vem um emprestado aqui Eu deixo um litrinho pra você Deixa um pouquinho, então? Deixa, aí funde sua junta Ficou pronto? Vai ligar? Vamos ver agora Ah, moleque Deixa, já desligou de novo, desligou de novo Mas o importante tá funcionando Renato, tá pegando, mano Só bater que pega Vai, mano Vai, moleque É, pra baixo É, pra cima, velho Pode acelerar que tá fria, né? Acabou de funcionar É pra cima, né? Não, pra baixo, pra baixo Isso aí, ó É, vamos esperar ela esquentar Se ela não melhorar, eu aumento a... Ô, o bagulho já é forte Já é forte Já é forte normal Imagina a gasolina de avião Mano, vai ficar massa Como que daí deixa no neutro? É, tá durinho aqui Porque você andou muito pouco Ela tá dura, tá vendo? Aí, ó É só andar, mano Só andar com ela Bora Então, bora A gente deixou essa mini moto aqui no cantinho Meu pai vai ajudar a colocar gasolina aí Porque os caras, mano O Renan já tá começando a montar a pista de corrida de mini moto aqui Aqui em casa E, mano, eu vou fazer um vídeo treinando pra essa pista Pra grande corrida Que com certeza eu vou dar um coro no Renan, né, Renan? Ah, eu vou treinar também, não é só você não Cada um vai ter seu direito de treinar Fechou Eu não vou, não quero perder tão feio também, né? Eu demorou então Se eu perder, perdeu, mãe Pelo menos lutei, né? Demorou Vai, pai Já tá correndo, pai? Colou, pai? Você não me esperou? Já tá pela metade, mano Tá vazando? Tá vazando? Aconteceu, pai? Quase derrubou Nossa, galera, lotou, mano Ó, não sei se vocês conseguem ver ali, ó Tirei, pai Mas, pai, não acho que ela fica de pé Nossa, lotou de gasolina azul, mano Mano, agora o bagulho vai voar, hein? Não vai mesmo, eu quero dar uma voltinha Agora que eu quero dar um backflip Cadê um negocinho, tampinha? Ó, ainda sobrou gasolina, hein? Ô, Rê Ô, eu quero colocar na Horde, hein? Hã? Eu quero colocar na Horde Não pode, mano Ué, por quê? Derrete Derrete Ah, os bicos Não tem problema, não Tem que ser carburado Mas você colocava na XJ? É, não pode Não pode Se quiser, você pode comprar daí 15, 20 reais o litro, pai Eu pago Aí eu... Aqui, eu vendo isso aqui pra você 20 reais cada litro Aí, já arrumou, já arrumou, vendedor Já arrumou um trouxa pra comprar Então, vamo lá, rapaziada Vamo ver Se isso aqui Primeiro vai ligar, né? Aí, ó Chegou Chegou a dar até um espipoco, mano Pra gasolina de avião Vou dar uma misturada aqui nela, mano Porque tinha um restinho de gasolina normal, tá ligado? Vamo ver agora Cuidado aí, mano Sai daí, sai daí Nossa Da porra, caiu o boneco Mano, tá forte, velho Eu nunca vi empinando assim Tipo assim, se você deu mão, ela levantou, velho Mano, tá O bagulho tá bruxo, velho Não é apinado não, mano Vamo ver, liga aí Nossa, velho Se dá um acelerão, ela já sai O bagulho do motor mudou, velho Ai, meu Deus Mano, tá forte Tá porra, mano Ai, meu Deus Em primeira, tá Ó E aqui Ai, quero passar Mano, bagulho é forte Olha, segunda 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 Mano Tá forte, velho Tá forte, velho Não é pirando não Tá muito forte, mano Tá empinando de segunda, velho Ai, ai Ai, meu Deus Ai O osso, não, né Ai, minha rabeta Não, não O que você fez, velho Mano, o que o Leon fez Ai, ai Ai Mano, tá muito forte O que eu fiz Leon, seu muito braço, mano Mano, a moto foi sozinha Não, não, deixa, deixa quieto Não anda mais, não Nossa, a moto foi sozinha Mano, olha, ele quebrou a rabetinha da minha moto Ah, foi sem querer Olha isso, toda solta, velho Tá feio Mano, acredita aí Nossa, ele quebrou toda a rabetinha da minha moto Arruma, estraga Chegou o mecânico Olha aqui, mano Nossa, olha aqui, Léo Não, eu percebi Ah, mano Pega uma mangueira Vai lá, vai lá, vai O que você fez Não, vai sem querer Não, você viu O que foi sem querer Não vi, não Ele é muito braço, mano É forte, ficou forte É, forte Nós vimos ali, ó Eu tô até com medo, mano Eu juro Mano Eu não posso deixar o Léo Andar nessas motos, mano Porque o Léo, ele tem bracinho de dinossauro Sai fora E não encaixa, tá ligado Os bracinhos dele ficam assim, ó E ele não consegue alcançar o guidão Nesses bracinhos Mano, Léo Lava ela aí Que eu vou deixar o serro, mano Você andar Ai do céu, tô com medo, velho Eu vi o bagulho virando biruleta É, você já viu ali, né O inimigo Eu vi, mano A moto boa de essa altura O que o Léo fez? Ele é um noob, né Nossa, Léo Deixa eu falar Deixa eu participar da corrida que vai ter aqui Não, não Vai matar a plateia Vai matar os participantes Que caiu, louco Eu tava lá gravando Eu vi alguém que caiu de moto É a gasolina de avião? É, mano Eu não posso tentar alguma coisa também? Não Deixa, nega Não, já estragou a moto Já Mano, tem que ser alguém experiente Mandar nessa moto É o Roma, velho É o Roma Mano, então Vamos jogar água aqui Porque Nossa, o motor tá quente, mano Ó, lá também, né Você caiu, Léo? É o Léo que caiu, mano Eu não caiu, não A moto caiu sozinha É moto muito forte Isso Vai lavando ali, Léo Vai, Léo Pera aí Nossa, olha aí que tanto de barra que tem aqui É, mano Nossa, cheio de terra aqui, ó O bagulho não tá lavado direito Mano, Léo Ainda bem que tipo assim Quebrou ela, mas não deixou algo muito feito, tá ligado? Ali, ó Pesalzinho também, ó Tá ligando na água em mim Aonde que tá? Aqui, ó Pesalzinho aqui, ó Bom, mano Lavamos as motinhas Vai, Roma Agora faz Vamos ver Vamos ver você andando Olha se ele sabe ligar Ó Vai, mano Manda, mano, Roma Eita, feio O bagulho é forte O bagulho é forte, mano Tchack, quer Mano Ah, pega Mano Ah, mas ó Ele tem o toque do bagulho, ó Oi, mano Ó Mano, dá forte, véi Mano, dá pra ver o estouro, o pipoco dela Tipo, acelerando, tá ligado? Mudou tudo esse gatinho de avião Mudou? Deus me lembra, rapaz Vamos fazer o seguinte, ó Quem vai querer andar? Eu também quero Quer andar? Tem que andar de novo? Quer andar aqui? Eu quero Então, gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar um por um andar nessa mini moto, tá ligado? E pra isso, pro vídeo ficar muito grande Eu vou fazer um videoclipe Gente, o último videoclipe que eu fiz Foi fazendo um clipe com a música de um parceiro meu, Dan Lelis E todo mundo curtiu Dessa vez, mano, um outro parceiro meu Tá lançando o som E ele falou Renato, eu quero que você faça um clipe massa E eu vou aproveitar e vou fazer o clipe com o som do meu parceiro Que é isso aqui que tá tocando, mano Nervoso o som, mano Lembrando que eu vou deixar esse som aqui no link da descrição, mano Então vocês vão lá na música dele E fala pra ele ver esse clipe aqui Que, mano, eu vou caprichar nesse videoclipe Então segue a música do meu parceiro E segue o videoclipe de todo mundo andando na Super Mini Moto Em 3, 2, 1 e... Fica gritando nessa sala suas falsas intenções Daqui só vou levar o meu opala e umas decepções E o Santos se enganou de novo, piquei emoção de recaída Querendo se jogar no time que não tem torcida Vou tampar minha ferida com gosto de outra saliva Que pro amor bandido dela já achei minha saída Rapaziada, todo mundo andou na moto Que que cê achou, Rê? Que gostosa, hein? Nossa, muito divertida na Mini Moto Nossa, ainda mais com gasolina de avião, hein? Não, mas aí que foi... A gente tá forte demais, mano Eu já andei nela aquela vez na trilha, né? A gente sem gravar, só zoando Mano, tá forte, né? Tá fazendo um barulhão, mano Gostou? Gostei, mas me machuquei, mano Acho que... Ó, você lembra que eu fui rampar com ela? Que que aconteceu? Isso aí, quebrou ela? Uhum Que que cê achou, banquinha? Mano, forte, hein? Só encheu o pneu, viado É Mano, o pneu dela, galera Infelizmente furou aqui, tá ligado? Já tava murcho Agora parece que piorou, tá ligado? Eu vi que você conseguiu dar o zelinho com ela, viado Não, saber empinar com ela Eu não, parceiro lá pra zelinho sim Mas o pneu tava murcho, velho Ah, então faz o seguinte Eu não sei fazer o zelinho com isso aqui Liga minha CRF lá Vamos mostrar pro Roma como que faz? Ai, meu Deus do céu Porque lá é um trabalho pra ligar, hein? Vai lá, pega lá Não, demorou Lembrando, galera, que Quem assistiu o clipe aí Curtiu o clipe Vai aqui no link da descrição Vai lá na música dele E fala Mano, assiste o clipe do Renato Garcia Dê essa moral pra mim Pra ele assistir o clipe Pra ver se ele vai gostar do clipe Foi algo simples Mas foi com o coração É o que importa E, mano Finalmente a gente tá voltando ativa Com essa Minimoto Então era melhor fazer um vídeo clipe Com a Minimoto E ainda prestar essas homenagens Aí pros nossos parceiros Então, eles tão ligando lá A CRF lá, ó 250, essa aqui é a Mini CRF E é que ela é a Mega CRF A moto quer pegar, Rê? Não quer, mano Tudo bem, mano? Faz dos furos anos já, hein? Você tentou ligar ela? Ela funcionou Depois que parece que piorou Então, a bota se tem Vai acabar a tendência Nossa, mano Vai, mano Deixa eu ficar a minha Deixa eu vou tentar um pouquinho Quer dentro da boca? Nossa, vai Representa, representa, vai Mano, pra ligar essa moto aqui, galera É... É foda, mano Não é qualquer um não, mano Quase Mano, quase E ela pegou, mano Ela pegou Não, mas que não pegou de novo Sei lá Ela falou pra mim Que não vai funcionar Ah, deixa eu comer aqui, ó O dono dela não obedece, moleque O dono dela Nossa, tô com medo, velho Tem medo dela, mano Porque... Porque ela é muito fraca, né? Ó, vou mostrar pra vocês, meninos Eu não gosto de ficar escurado aqui, tá? É, começou Nossa, o pé bate seco lá embaixo, velho Nossa, não quer dar nem sinal, mano Ah, sem pior, mano Sem pior, velho Sem pior, velho Empurra que ela pega Sabe que tá ligado na torneirinha? Tá, tá Mano, não vai pegar assim Tá dando nem o final de vida, velho Nem sinal de vida, mano Não, mano E agora? Ferrou? Não ligou mais? Dá um tranco na rua O que faz agora? Ah, é certo colocar mais gasolina, velho Tá com pouco, eu acho que ela não tá nem... Ó, pra você ver que ela tava vazando um pouquinho aqui Não tá nem vazando mais, velho Depois, senão eu não vou botar gasolina de avião aí Você vai? Vamos tentar fazer ela pegar de novo, vamos? Então vai, vamos tentar Não acredito Mano, o rei foi colocar uma bota de motocross pra tentar dar partidinha nela Agora, mano, 99% deu funcionar ela Então vai, então Porque a bota é o principal Então vai Então vai, então Mano, agora vai, hein Mano, a moto chegou aqui, a moto desligou E agora... Não tem parado, né, velho O cabrador deve ter dado uma zoada ali Ah, mano Ô, rei, deixa quieta Você já tentou demais Eu tô até zoado aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou mandar ela pra revisão Tá vazando um monte de gasolina nela aí, mano A gente não sabe por quê E ela chegou a pegar, né, mano Duas vezes Ah, chegou a pegar, mas agora não quer pegar jeito nenhum, velho Ela vai e morre, velho Ah, não, então deixa quieto Eu ia fazer um zerinho pra você ver como que se faz Mas deixa quieto, tá Tenta aqui, tenta aqui Ué Vai, já vou tentar, já vou tentar Quase, hein Meu celular aí tá trabalhando, ó Ai, meu Deus Chega, chega, tá bom, conseguiu Mano, mas ela tá muito estranha Rê, por que será? Ah, mano, tem que funcionar mais ela Tem que fazer trilha com ela, Rê Pelo amor de Deus Tem que andar um motão desse Ficar parado aqui Só estraga, mano Estragar, ficar parado Estraga mais do que andar, mano Confia em mim Então, mano, eu tenho que voltar Fazer trilha com essa moto E que é minha moto lá também, né Não, tem que fazer... Nós tem que voltar pro mato, mano Fazer trilha, fazer motocross Fazer essas coisas que nós fazíamos antes Sim, mano E cadê essa moto, mano? Tô lá na minha mãe Vou buscar ela Ah, eu uso também, ó É outro Então guarda essa aqui, tá lá Vai, tô Mano, esquentou toda a perna Rapaziada, então é isso aí Em breve, quando eu arrumar minha moto de trilha Eu vou colocar gasolina de avião nela também Pra ver se essa moto aqui é forte Mas o gasolina de avião também, mano Vai pegar fogo de trem Vai Imagina essa aqui, mano Essa aqui tá de parabéns, mano Essa aqui, cê é louco Que força que ela ganhou com a gasolina, mano Muito bom Essa gasolina...